Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube Meliponário Aroeira. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo a alimentação dessa jatai aí, uma jataizinha que deve ter aproximadamente aí uns... Deve ter uns 20 dias aí, creio eu, que já está nessa caixa aí. Eu alimentei uma vez pessoal, e vou estar alimentando ela de novo, que é um enxame que eu peguei e estava meio fraco. Então eu estou alimentando elas aí até o enxame fortalecer um pouco mais. Eu vou estar tirando esse telhado aí, que eu tinha todas as minhas jataiz aqui na prateleira pessoal. Tinha todas elas aqui, então eu estou transferindo ela, colocando as jatai todas nesses postes de cerno aí, aqui no meu meliponário. Estou colocando elas separadamente, porque estava dando muita briga pessoal. É complicado a tal da jatai, ela é bem territorialista. Então eu vou estar tirando esse telhado, abrindo a tampa aí, para estar alimentando elas já, já retorno com o vídeo aí. Então pessoal, já tirei o telhado aí. Tem um mel de apes aí puro, que eu estou alimentando elas né. Tem essa bisnaga aí, que eu coloco mel e faço a alimentação delas. Vou estar abrindo aqui, para nós ver por cima como é que está a situação desse enxame aí. Elas colaram bem a tampa pessoal. Essa caixa aqui, ela está sem divisão pessoal. Deixa eu largar a tampa aqui. O enxamezinho, está bem fraco. Mas já tem alguma coisa de mel lá pessoal, que elas puxaram lá no fundo, dá para ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí eu vou focar. Lá no fundo pessoal, já tem um pouco de mel. Então eu vou estar alimentando elas agora aí. Não quero ficar muito tempo com essa caixa aberta aí. Porque elas já estão alvoroçadas. E aí pessoal, melzinho de apes puro. E é isso aí pessoal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para dar uma força para nós aí. Para a gente continuar nesse trabalho aí. Beleza pessoal, vou estar fechando aqui para não alvoroçar muito elas aí. O ninho está bonito, tem bastante cera, estão subindo já para o segundo módulo. Vou estar fechando aqui. Vou passar a fita agora em volta aí. Vou estar passando essa fita aí, que é para a questão de formigas né pessoal. E é isso aí pessoal. Se você não é inscrito no canal, dá uma forcinha para nós aí. E no mais, forte abraço a todos pessoal. E até o próximo vídeo aí. E aí Vamos lá.